Oi, pessoal! Na aula de hoje, eu trago pra vocês mais uma dica de ponto. É o ponto estrela ou ponto jasmin, chamado dessas duas formas em diferentes lugares. É um ponto bem bacana, com um efeito bem bonito, e você pode aí soltar a sua criatividade pra confeccionar vários tipos de peça. Eu dou várias diquinhas ao longo da nossa aula. Eu gostaria também de convidar você que já curte os vídeos da professora Simone no YouTube pra se inscrever aqui no canal. Assim, você recebe em primeira mão todas as novidades que eu gravo. E, é claro, se você gostar do vídeo, deixe aquele joinha aí embaixo pra ajudar no trabalho da professora. Agora sim, vamos dar início à aula! Pra trabalhar o ponto estrela, eu vou usar o Amigurumi Max da Círculo e agulha para crochê número 5. Um, o fio da espessura que queira e agulha correspondente. Toda a coleção do fio Amigurumi Max, assim como tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link da loja, pra que você visite e confira todas as novidades. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe com total rapidez e segurança aí na sua casa. Então, não deixe de conhecer o Mega Armarinho. Agora sim, vamos dar início à aula. Bem aqui, eu vou iniciando, já tirando o fiozinho, e vou dar algumas dicas pra vocês. O legal desse ponto, além dele ser bem bonito, é que você pode trabalhar as peças da largura que você queira. Você não precisa se prender em par ou ímpar, como eu vou mostrar aqui pra vocês na primeira carreira. Então, facilita bastante, você pode confeccionar almofadas, tapetes, mantas, bolsas, enfim, o que você quiser mesmo, é só soltar a criatividade e usar o ponto estrela. Bem, como nós iniciamos? Eu faço aqui o meu nozinho inicial, duas rodadinhas na agulha, passo a agulha por dentro. E faço uma corrente. Depois dessa corrente, eu estico a laçada, laçadinha na agulha e volto na primeira correntinha. Estico novamente, passo uma laçada, estico e deixo na agulha. Quando eu tenho as cinco laçadinhas, três puxadas e as duas laçadas, eu venho com o fio e passo, aqui eu dou uma seguradinha e passo por dentro das cinco laçadas. Prendi as cinco laçadas, volto aqui no fiozinho que eu havia segurado, puxo a laçada, fico com duas. Puxo uma laçada por dentro da primeira, fiquei com duas, e depois eu fecho as duas de uma única vez. Inicio novamente, estico o fio, laçada e deixo na agulha. Agora, eu vou passar aqui nesse espacinho onde eu tenho todas as laçadas presas, ó. Então, eu estico, eu vejo bem certinho onde sai todas as laçadas, todos os fios da laçada. Então, eu venho, passo, estico e deixo na agulha. Laçadinha, passo novamente no mesmo espaço, estico e deixo na agulha. Quando eu tenho as cinco na agulha, eu seguro o fio... E passo a laçadinha por dentro de todas as laçadas. Volto no fio que eu havia segurado e busco uma nova laçada. Fiquei com duas. Busco uma nova laçada e passo pela primeira, uma nova laçada e fecho as duas. Estico o fio pra começar o próximo puff. Então, aqui, onde eu fecho as cinco laçadas, eu formo um ponto puff. Estiquei, busco a laçada, deixo na agulha. Passo por dentro daquele espaço onde eu havia prendido todas as laçadinhas do puff anterior. Busco a laçada, estico e deixo na agulha. Laçadinha, passo por dentro do espaço, estico e deixo na agulha. Agora, eu tenho as cinco laçadas. Busco uma laçadinha, segurando o fio, passo por dentro das cinco, volto no fio que eu havia segurado. Fico com duas laçadas. Busco a laçada novamente, passo por dentro da primeira. Busco a laçada novamente e fecho as duas. Então, eu tenho aqui três puffs, eu vou trabalhar aqui só uma amostrinha, vou trabalhar sete puffs no total. Então, quando eu terminar aqui os sete, eu volto pra dar continuidade fazendo a segunda carreira. Já tenho aqui os sete puffs da minha amostrinha. Agora, eu venho e vou fazer o puff que funciona como lateral. Então, é um ponto que fica de borda pra formar a parte reta do meu ponto. Eu faço da mesma forma, estico, laçada. Venho aqui onde eu prendi todas as laçadas, nesse espacinho, puxo e deixo na agulha. Laçada, puxo e deixo na agulha. Seguro o fio, passo a laçadinha por dentro de todos, busco novamente a laçada. Passo por dentro de uma e fecho as duas. Agora, eu posso dar início à carreira. Então, esse fica aqui, ó, como ele forma a lateral da minha amostrinha, né, ou da sua peça. E caso você esteja já fazendo uma peça, fica essa partezinha reta. Agora, eu começo tudo novamente. Puxo, deixo na agulha. Laçada, volto no espacinho onde eu prendi todos os pontos, deixo na agulha. Laçada, volto no espacinho e fiquei com os cinco. Laçadinha e agora eu não fecho todos os pontos. Eu venho aqui nesse que eu prendi lá embaixo, olha lá o espacinho, ele forma esse redondinho. Onde eu venho, passo e começo o meu próximo puff com o puff anterior aberto, eu não fecho. Então, puxo e deixo na agulha. Puxo e deixo na agulha. Puxo e deixo na agulha. Depois disso, eu venho pro terceiro puff ainda aberto. Então, já tenho dois lá. Dou uma laçada, deixo na agulha. Dou uma laçada novamente, deixo na agulha. E mais uma vez. Então, eu tenho os três puffs, eu fico com todas essas laçadinhas aqui na agulha. Depois disso, aí sim, eu vou fechar todos de uma única vez. Eu seguro o fio, busco a laçada e eu vou passando aqui por dentro de todos. Eu até ajudo segurando aqui com os outros dedos. Depois que eu passei por dentro de todos, eu volto ali no fiozinho que eu havia passado por dentro e que eu segurei. Puxo, fiquei com duas. Passo por dentro da primeira e depois fecho as duas de uma única vez. Então, eu tenho aqui um, dois, três puffs e o puff que é o ponto da lateral. Então, agora, eu começo tudo novamente. Teremos sempre a sequência dos três puffs presos de uma única vez. Então, a primeira coisa, estico a laçada e deixo aqui na agulha. Laçadinha, eu volto aqui nesse espacinho, olha lá o redondinho. Onde eu prendi todas as laçadas do ponto anterior. Então, venho, passo a agulha, deixo na agulha, busco a laçada, estico e deixo na agulha. Tenho já o ponto prontinho, só que eu não fecho. Eu venho lá no espacinho de baixo, lá no primeiro, lá na base do puff, estico e deixo na agulha. Novamente, estico e deixo na agulha, laçadinha, estico e deixo na agulha, mais cinco. Depois disso, o que eu faço, venho lá no seguinte, no próximo espacinho. Estico e deixo na agulha, estico e deixo na agulha, estico e deixo na agulha. Fiquei, novamente, com mais cinco pontinhos, mais cinco laçadas. Agora, eu venho, seguro o pontinho, a laçada, é sempre importante segurar essa laçadinha. Porque depois eu preciso voltar na mesma. Então, aqui eu passo por dentro de todos. Passei, eu já posso voltar naquela laçadinha, onde eu havia segurado o ponto. Passo o fio por dentro, faço aqui uma nova laçada, passo por dentro da primeira e depois fecho as duas. Vamos novamente. Primeira coisa, eu estico a laçada. Laçadinha, volto ali onde eu prendi todos os pontos, deixo a laçada na agulha. Volto novamente e deixo a laçada na agulha. Tem o primeiro puff, eu volto lá na parte de baixo. Uma, duas vezes que eu estiquei e mais uma. Então, fiquei com todas as laçadinhas na agulha, venho no próximo e repito o mesmo processo. Estico lá em cima, pra que ela fique bem soltinha, bem esticada. Venho, laçada, mais uma vez, laçada e mais uma vez. Passei aqui três vezes. Depois disso, eu venho, pego o fiozinho, seguro e passo essa laçada por dentro de todos. Passei por dentro de todos, eu volto naquele fiozinho que eu segurei, busco a laçada e fico com duas. Passo o fio por dentro da primeira e depois passo nas duas últimas. Então, olha só, já tenho aqui se formando o pontinho jasmin. Eu vou dar aqui uma segunda opção pra vocês. Aqui eu puxei por três vezes, então, ele fica bem cheinho, bem legal pra base de tapete, porque ele fica, ó, bem grossinho e fica firme no chão. Caso você queira ele mais delicado ou pra almofada, pra manta, que ele fique mais solto, você pode puxar só duas vezes. Então, puxei uma, puxei duas, venho aqui, puxei uma, puxei duas, venho aqui, puxei uma, puxei duas. Então, ó, você fica com menos laçadinhas na agulha. Seguro o fio, a forma de confeccionar é a mesma, eu só mudo a quantidade de laçadas. Então, venho, puxo, seguro o fio e passo por dentro de todas as laçadinhas. Fecho da mesma forma, voltando no fiozinho que eu havia segurado, fiquei com duas, passo por uma e depois fecho por completo, passando pela segunda. Então, olha só, aqui bem fechado, eu vou fazer outro pra que vocês consigam ver melhor essa diferença. Estiquei, passo uma, passo duas, volto lá no de baixo, estiquei, passo uma, passo duas, venho lá no terceiro, estiquei uma, estiquei duas. Fecho da mesma forma, deixo o fiozinho, prendo ele com o dedo, passo por dentro de todas, volto no fiozinho que havia segurado, busco uma laçada. Passo pela primeira e depois fecho as duas. Então, olha só, ele fica mais vazadinho. Então, você tem aí as duas opções. Eu vou chegar aqui até o final da minha carreira, volto pra mostrar como eu fecho a carreira e como eu dou início à próxima. Cheguei aqui no final da carreira e eu tenho que trabalhar até chegar naquela primeira correntinha que fizemos, onde eu puxo o meu último puff. Eu tenho aqui os três puffs na agulha. Então, eu venho normalmente, como eu já fiz ao longo de toda a carreira, prendo o fiozinho, passo por dentro de todos, volto ali naquele fiozinho que eu havia segurado, passo a agulha, fiquei com as duas laçadas. Passo por uma e fecho as duas. Aqui mesmo eu já posso subir o meu ponto de borda, depois eu só viro a carreira. Então, eu venho, estico a laçada e vou voltar aqui, ó, no primeiro espacinho. Eu dou uma esticadinha, eu já vejo o redondinho. Puxo, puxo novamente. Depois disso, estico, deixo aqui na agulha, passo por dentro de todos e volto nesse fiozinho que eu havia passado. Fiquei com duas, fecho a primeira, fecho as duas, viro. Depois que eu virei aqui, eu já tenho o meu ponto de borda. Agora, eu começo tudo novamente. Sempre voltando no espacinho onde eu prendi todas as laçadas, seja puxando três ou seja, puxando duas vezes. Segura o fiozinho, passo por dentro de todas as laçadas, volto nesse fiozinho que havia segurado, fecho e depois fecho as duas. Então, comecei tudo novamente. Venho mais uma vez, primeira coisa, estico, volto no espacinho. Venho no espacinho de base na carreira. E venho no espacinho seguinte. Seguro o fio, passo por dentro de todas as laçadinhas, volto no fio que eu havia segurado, fiquei com duas, passo por dentro da primeira e depois fecho as duas últimas. Agora, eu já consigo ver aqui a minha primeira estrelinha, olha, cinco pontas. Então, ele fica bem bacana mesmo, um ponto bem bonito. Então, eu vou fazer aqui mais algumas carreiras pra que vocês possam conferir bem certinho como fica o desenho do ponto. E depois, vamos finalizar a nossa aula. Aqui, eu já trabalhei por mais algumas carreiras, então, conseguimos ver bem como fica o desenho do ponto. Então, como eu disse pra vocês, um ponto bem bonito, que tem um efeito bem bacana e pode ser usado em vários tipos de peça. Dessa forma, eu também finalizo essa dica de ponto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!